Eu tô fechado agora com você Eu tô fechado agora com você Se juntar todas já dão mais de cem Mas se juntar não dá o que ela tem Seus olhos me mina Transporte pra imensidão Faróis na retina Tamanha luz pra um só verão E o sol na cortina Me fez lembrar nossa canção Teu bom, nossa rima Todo mundo faz histórias Mas poucas um legado tem Trago amores na memória Mas meu coração Não quer mais ninguém Porque eu tô fechado agora com você Eu tô fechado agora com você Se juntar todas já dão mais de cem Mas se juntar não dá o que ela tem Eu tô fechado agora com você Eu tô fechado agora com você Se juntar todas já dão mais de cem Mas se juntar não dá o que ela tem Se juntar todas já dão mais de cem Se juntar todas já dão mais de cem Se juntar todas já dão mais de cem Todo mundo faz histórias Todo mundo faz histórias Mas poucas um legado tem Trago amores na memória Trago amores na memória Mas se juntar todas já dão mais de cem Mas se juntar não dá o que ela tem Mas se juntar não dá o que ela tem Mas se juntar não dá o que ela tem Mas se juntar não dá o que ela tem